Olá meninas! Bom, o look de hoje é o look dia Está super frio, nossa, está muito frio E eu coloquei Eu coloquei essa minha jaqueta de couro, tá? Aqui ela é toda trançada Dessa parte pra baixo Eu estou com esta camisa aqui Que ela imita tipo um blazinho Que ela é de florzinha com azul e rosa E eu já estou congelando Tô de tirá-la Eu estou por baixo dessa blusinha De alcinha pink normal, tá? Só pra ficar Ela é mais compridinha Colocou o meu relógio de gatinho Que eu já mostrei no vídeo das comprinhas Dois anéis Sim, esses anéis eu ganhei da Thaís Um beijo amigo E eu quis colocar os dois ao mesmo tempo Sim, eu não aguentei, eu quero usar tudo na hora Eu coloquei esses dois anéis juntos Assim, como se fosse um só E estou Com uma calça de injustinha Normal E a minha bota Tá Bom meninas, o look de hoje é esse Eu espero que tenham gostado Ele é ótimo Dá pra sair ao shopping Passear com as amigas Passear com o namorado Ou até mesmo ficar na sua casa dormindo Tô brincando Na casa dormindo tudo pijama É isso Beijinhos e tchau, tchau